Pronto pessoal, estou de volta. Agora a carecinha. Caramba. Ela é forte. Eu lhe darei muito. Quanto é isso? O que é isso? O que é que a Xcela parece protetiva dela. A gente vai injetar no Wesker. Para a gente enfraquecer ele. Mas enfim. Aqui está o último emblema da BSAA. Conquista desbloqueada. Bad of Honor. Eu só peguei a pistola da Xcela para não ter que gastar dois tiros. É um tiro só, mas um tiro pode fazer diferença. Mas eu esqueci de dar restart. Mas o que interessa é que nós já temos a conquista e o emblema. Então a gente não precisa mais ficar perdendo tempo procurando os emblemas. E aquele lá também já foi o último. Então menos trabalho para a gente. Aqui a gente pega o rifle. Vai ter dez tiros ali na sala. E... E... Tá. Se por acaso acontecer um incidente. Eu já tenho aqui... O colete. Ai... Tá. Então... Vou deixar a erva com a cheva. Então é isso. Vamos prosseguir. O emblema voltou, mas a gente já tem todos os trintas e a conquista. Que é o que realmente interessa. Tá. Aqui vai ter uma munição de rifle. E voltando aqui onde o Chris deu aqueles tiros. Vai ter o outro. Tá. Aqui vai ter um computador para a gente poder ligar. O outro vai estar ligado, só que não vai dar para acessar ele. Aqui é tipo um file. Quem quiser ler é só pausar o vídeo. Então essa parte aqui vocês vão precisar do rifle. E aqui a gente pode até passar despercebido pelos magines. Mas é difícil. Enfim. Pelos magines que eu estou mostrando é só vocês darem headshot neles. Como aquele ali também que está dormindo. Enfim. Por enquanto são esses. Agora a gente... Segue para cá. Da against wall. Dá um headshot nesse... Fabaca. Aí a gente desce aqui embaixo. Da against wall de novo. Da against wall de novo. Tá. Era para... Ter tocado o alarme. Mas... Ah. Tocou. Isso não era só falar. Enfim. É só vocês tentarem matar os magines. Sem ter muito problema. Por isso que é um tanto difícil. O porcaria. O porcaria. O porcaria. Enfim. É por isso que vocês devem pegar o colete para essa parte. O porcaria. O porcaria. A gente não precisa ficar tentando matar os magines. Aqui vocês podem só recolher os itens e dar um fora Que é o que eu vou fazer Preciso ver só aqui embaixo Tem a against the wall, mas tem aquele carinha Realmente minha mira não está boa Tá Aqui vai ter esse carinha Bom pessoal, vou ter que interromper o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Falou, até o próximo, comentem